Fala galera, beleza? Eu sou o Alacruz e esse é o Kato Playbomb, pessoal, no vídeo de hoje! Vamos jogar de ADP Bird! Sim, esse deck aí que é forte, fez um top... Deixa eu abrir aqui, eu tô com a página aberta já, é porque... Mas cadê, gente? Eu não fechei você? Ele fez top, foi no regional de onde, gente? Olha como é que se perde o negócio, é isso que dá pra fazer um roteirinho lá! Muito bom, meu garoto! Regional de Kuala Lumpur, que eu não sei onde fica, na Malásia, isso! É só passar aqui a foto em cima da bandeirinha que rola! E é um cara da própria Malásia que fez o Mohamed Siamia Bidurazaki, espero que não seja um xingamento à minha mãe, à minha religião! Enfim, ADP Bird! E bom, início do vídeo, por favor, por gentileza, eu não estou aqui, poderia estar roubando, matando Ou apenas jogando de controle, mas eu estou aqui pedindo o seu like no vídeo E pedindo pra que você também, caso ainda não seja inscrito, se inscreva, porque é muito importante a sua participação aqui no canal E também comente nos vídeos, eu gostaria de ver mais comentários da galera aí Então se você está assistindo esse vídeo aqui, deixa um comentário! É muito importante que você comente, interaja, fale sobre a lista, fale sobre as jogadas que eu fiz, cheio, dúvidas, comente Talvez a sua dúvida ou algo que passou na sua cabeça pode ser a minha, a gente pode trocar uma ideia ali diretamente no chat aqui embaixo Tá? Então, deixa nos comentários também! E outra é que a gente tem os nossos parceiros aqui do canal, então eu vou pedir pra você deixar Dá uma olhadinha aqui no link na descrição, que tem a minha lojinha no Mypicards, tá bom? Mypicards que é a melhor plataforma pra você estar aí colocando as suas cartas à venda Podendo comprar cartas no site também, eu já fiz várias vendas lá, tem a minha lojinha, link na descrição Então faça o seu cadastro no Mypicards, que você vai ter uma experiência muito boa com o site, com certeza Eu sei que todo jogador de Pokémon tem cartas pra vender, então coloca lá que você vai se surpreender E a Dungeons & Dices, que agora é parceira do canal, que é um site sensacional pra você poder estar comprando as suas cartas avulsas e produtos selados Lá o produto chega a tempo, cara, você olha no site, o produto tá pra lançar, já rola pré-venda, já entrega certinho Se você for de São Paulo, você consegue ainda receber em algumas estações de metrô É só entrar em contato que você consegue essa mobilidade aí, muito simples, cara É uma das lojas que eu vejo que mais se preocupa em entregar o produto com a maior qualidade possível para o seu cliente Então entre aí na Dungeons & Dices também, show? Então é isso, galera, vamos lá, que eu quero falar com vocês o seguinte Primeiramente, o deck é voltado pra DP A DP, assim, o Jagpalkia, tem o seu GX, origem alternativa GX Que quando você tá com uma energia adicional de água ligada a ele Então ele é elétrico, ó, por causa do birds ali É metal e água Você aumenta o seu dano em 30 Então todos os pokémons batem em 30 a mais o restante da partida E compra um prêmio a mais Então se o seu oponente tá com um pokémon Que só te dá um prêmio quando você nocauteia Ele vai pra dois prêmios Se for que dê dois prêmios, vai pra três Três prêmios, vai pra quatro Show? A gente aumenta a quantidade de prêmios que a gente compra Seu ataque, ó, quase eu já tava esquecendo, né? É porque a DP é um deck que tá bem conhecido Eu ainda não tinha trazido o deck ainda pro canal Tá? Mas, raio supremo, 150 de dano Você pega três energias do baralho e coloca um pokémon seu no banco Então facilita você fazer a sua aceleração de energia Pra quê? Porque o nosso garotão aqui Moltres, Zapdos e Articuno Bate com quatro energias de cores diferentes Então é uma de fogo, uma de água, uma elétrica e uma incolor Batendo 210 de dano Porém, pós GX do nosso oponente, do ADP A gente tá batendo 240 de dano E isso já leva um Pikachu Zecron Então você consegue dar um nocaute e um Pikachu Zecron Pra quatro prêmios Isso é muito bom e faz com que o deck seja rápido Seguinte Tudo bem que a gente demora dois turnos Três turnos pra gente bater Mas, isso é muito importante Porque do meio Pro final da partida Você bater 240 e comprar um prêmio a mais É algo muito bom Pra você poder finalizar ali E tá ganhando a partida Show? Tem fraqueza elétrica O que é muito complicado Mas faz parte Victini tá aqui pra acelerar a energia Sinal de vitória Se a gente abrir For o segundo Abre com ele Coloca a energia de fogo E já Liga duas energias No segundo turno Você já tá batendo Ou batendo pra comprar prêmio Ou batendo pra dar o GX Do ADP Vai depender da partida que você estiver jogando Temos também o Cryogonal Pra gente usar trava congelante Eu tenho raiva desse pokémon Porque eu perdi um cup Por causa dessa desgraça Seu oponente não pode jogar Nenhuma carta de índice Nem próxima Da própria mão Durante a próxima vez dele jogar É... No ADP Esses 10 de dano aqui Viram 40 de dano Eu estava jogando De Blacephalon Baby Isso é 80 de dano Em mim Dois hits Ele já tava dando knockout E me travando o jogo E Blacephalon Né? Quem conhece e joga de Blacephalon Sabe que em algum momento Ele fica refém De Cristal de Fogo Silex de Fogo Então Infelizmente Esse animalzinho aqui Acabou me ferrando Temos também a Pito de Aliados Pra buscar os Tag Team Seja pokémon Ou Você buscar uma Lulu e Vitória Que tá aqui pra recuar E curar Ou então a Syndicate Que você descarta uma carta da mão E pega um apoiador da pilha de descarte E compra 3 cartas Então você tá aí pra Pra acelerar o jogo dessa forma Aqui a gente tem O Carimbo de Recomposição Pra gente embaralhar a mão Do nosso oponente Dar aquela atrasada no cara Se ele tiver comprado o prêmio Melhor ainda E uma coisa que eu esqueci de falar É que normalmente A gente vai usar Syndicate Pra gente buscar a Green Que a gente usou no jogo A Green A gente busca duas cartas De treinador No nosso baralho E coloca na sua mão Então a gente pode usar Porque nenhum dos nossos pokémons Tem habilidade Tá? A gente também tem aqui Uma comunicação Se a gente precisar trocar Algum pokémon Pra acelerar ali O que a gente precisa baixar Vamos também com Giki e Teco de Energia Pra gente não falhar a energia Então Green Em que é Teco E mais alguma coisa Pra gente não falhar Provavelmente Tag O Apito de Aliados Pra poder Buscar os apoiadores Pokémon que seja necessário Martelinho Esse aqui Esse martelinho aqui É pra esperar pra ver É pra esperar mesmo Porque Esperar pra ver Se você vai ser o segundo É isso aí Que aí você pode descartar Uma energia do seu oponente Temos também Pegador Gigante Pra gente dar alvo Num GX Num banco do oponente Pegador personalizado Vai com 4 Pra facilitar a gente Buscar o pokémon No banco E trazer pra ativo Vamos com Pokéguia São 2 pokéguia Substituição Pra recuar o pokémon Usina Pra bloquear as habilidades Vamos com Exorcista Pra caso a gente Pegue uma Mirro E venha um Cryogonal A gente consiga fazer isso E eu tô feliz Porque eu também tenho Essa versão aqui Fuarte No físico Ah coisa linda Vamos com Faba Que a gente Pega uma ferramenta Energia especial Ligada ao nosso oponente E a gente Descarta Ou melhor Manda pra zona perdida Então o cara não vai poder usar mais Aí faltou aqui O capacete Que a gente Reduz em 30 Os ataques Do nosso oponente A gente toma 30 Menos de dano E as energias Óbvio que é De Fogo elétrico Metal E água Partiu gameplay Partiu Gameplay Tá aí pessoal Nosso oponente Tá jogando de Incolor Fada e Lutador Será que alguma Ah nunca acerto Quem já conhece o canal Sabe que eu nunca acerto Ó Começamos Ela passou a vez pra gente Ah Eu não queria abrir com esse bicho De verdade Eu não queria abrir com esse bicho Não queria mesmo Tá Suí É fada Mas não sei do que Pode ser o O O Whisping Cote Com Com aquele bicho Lutador Que fica Não É Essa Porcaria aqui Enfim Eu vou usar O tag Pra buscar você Sinti Caitlyn Tá É Eu tenho fraqueza A fada Tá Eu vou pegar você Você Eu vou buscar Não vi Se tá aqui Ah Tá Eu quero você E eu vou Querer Switch Switch Ah Switch Uma aceleração de energia Eu consigo Eu consigo Dar aquela Maneirada Nessa criança aqui Então eu vou pegar Fictine Vou botar a energia elétrica na frente Eu já tô com o switch na mão Então ele não vai me bater Eu vou botar a energia elétrica na frente E vou dar Eu acho que eu dei o switch errado Né Foi o me expliquei galera Que eu não vi Não reparei se tava na minha mão Eu vou baixar a usina Só pra Ter o descarte Eu não vou usar Enquietecco agora Não vejo necessidade É Porque ele pode dar um Um carimbo Ah Porque sabe que eu tenho Syndicate ali na mão Tem algumas variáveis aí Bom Turno padrão Ele vai Colocou energia Ah Vai tentar baixar Mas Passou o turno Deve ter zicado ali Então Beleza Vamos jogar mais uma Porque não deu pra Pra ver direito A A Mecânica do deck Ah Oi Zero Eu venci na moeda Então Quero começar Um salve pro meu amigo Thiago Que me deu umas explicações Sobre ADP Ele falou que é sempre bom Eu começar Então Vamos começar É Eu não queria ter que colocar Essa energia de fogo na ADP Eu queria botar a energia certa Na ADP Ótimo Energia certa na ADP Ah Eu vou baixar o Birds aqui Eu vou Não sei se eu vou usar Pito agora Usina elétrica Eu vou Eu vou descartar a usina Porque eu sei que eu tenho mais Tem mais 3 usina no deck Ainda vê Usina na mão Ah Passei o turno Próximo turno Eu tenho Pokegear 3.0 Que eu posso pegar A Green Tem a Pito Que eu posso pegar também Outra Syndicated Trocou o Silver Ele é ótimo Porque a gente tem usina Então a gente dá uma segurada Nessa criança É GX É GX Passou o turno Isso aí O ruim é que eu não dou uma hit Nessa criança aqui E isso aqui é chato demais Veio Green Eu vou botar aqui Eu vou usar Eu vou usar você Eu vou usar você Eu vou usar você Porque eu quero Filtrar o deck Deixa eu ver Vou pegar o Faba E vou pegar você Capacete Capacete da escolha Vou deixar o Faba na mão E vou dar o GX Origem Alternativa Vou botar essa energia De fogo na frente 180 de dano Doce Raro Quanto que tem de vida Esse Blastoise 180 Será 160 É nele que eu vou Ele falhou Os caras estão Os caras estão muito Dando ré Dando ré Contra o ADP Bom que eu consegui Mais 5 tickets Aqui que eu estou juntando Para jogar torneio Quando eu lançar Sword and Shield Óbvio Muito bom Bora filho Já deixa eu clicar Aqui logo Vai Vamos para a terceira Que me play então Para ver se A gente consegue jogar A partida completa Porque assim A galera sabe Do potencial do ADP Principalmente quando você Dá o GX Então fica complicado Do cara voltar Só começar a comprar prêmios E eu estava ali Com a possibilidade De conseguir Usar a Green Então Eu usando a Green Eu busco o bicho do banco Do nocaute Ele não consegue acelerar a energia Eu compro dois prêmios Então fica mais complicado Para ele Essa mão aqui Jesus Cristo Misericórdia de Deus Tá maluco É É a Bridge A Depex E pegamos Um Deque de Cue E tem acolchoamento Eu to meio Já Ah Isso pode ser Excadrill Interessante Eu não sei jogar de Excadrill Não sei De verdade Se eu top Decar um E quinheteco De energia Eu vou buscar um Switch E um Excadrill Não falei? Sabia Olha aí Sabia Eu não sei jogar Com deck de Excadrill Cara É um deck Que você descarta muito Dá um nano legal Só que eu não sei jogar Com esse deck Eu não sei jogar De jeito nenhum Eu tentei Eu peguei uma lista E eu não consigo Jogar com esse deck Rototiler Aí ó É por causa disso aqui Eu não sei jogar Eu não sei jogar com esse deck De verdade É muito verdade Isso Eu vou Eu vou de Green Eu queria muito Dar um Switch Mas eu não vou conseguir Eu vou de Green Porque eu vou pegar Ele botou Energia? Ele botou Eu vou pegar você E vou pegar Outra Green Gente até que eu não preciso Agora então Então já tá aqui O Martelinho Esperar pra ver Energia de Metal E passei o turno Simples Simples Agora eu vou Esperar pra ver O que ele vai fazer Igual essa carta Martela esperar pra ver E ele vai botar energia Acho que ele bate Com uma energia só Então de boa Lélia pra descartar Porque o deck É de ficar Dando mil Eu não sei quantos Que ele usa Disso aqui Eu só sei Que Provavelmente Eu tendo a possibilidade Irei Ele vai bater quanto? 120 Ele bate 120 Tem problema não Ele não vai me matar Ele tá descartando O máximo que ele consegue Ele precisa de 3 hits Pra me matar E eu matando Esse bicho dele aqui Eu acho que acabou o jogo Na boa mesmo A adiância Pra aumentar o dano Isso já é preocupante Porque esse 120 Vai pra 140 Então dois turnos Ele leva em UDP Eu precisaria Topdecar Alguma coisa muito boa Caramba Olha Que 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 Bosta Eu não vou conseguir Pera aí É É isso aqui Que eu preciso jogar Eu não consigo recuar Eu tô Tô preso Ah tá Vem você aqui E vem Vem você Cara Eu vou botar o estádio Porque eu já dou uma filtrada No deck também Deixa eu ver o tabuleiro É isso mesmo Vou tentar Eu vou tentar Dar uma travada Nele Com Isso daí Porque tem isso aqui Cadê Eu preciso Eu preciso Atacar uma vez Ele perdeu um switch Já Porque assim Eu preciso de mais uma energia Pra poder ligar Aqui Se ele achar o switch É entregar o jogo Porque a gente não tem mais energia Aqui O problema é se ele achar o switch Se ele não achar o switch É dar sorte Ah ele achou o switch Puta merda Não tem mais volta não Sinceramente Não tem mais volta É cruel pro ADP Porque Primeiro que eu comecei mal Tá vendo É cruel pro ADP Eu não tenho como energizar Esse aqui Deixa eu ver O que eu consigo fazer Com isso aqui Peguei a green Três cartas Não tem energia Eu tenho resistência Menos 20 E vai continuar batendo Cento e pouquinho Eu Essa partida Tá perdida Galera Na boa mesmo Tá perdida Porque Tem esse Eu não consegui Colocar o Victini E o ADP Precisa de três turnos São dois turnos Pra você poder Bater E ele conseguiu Bater no segundo turno Isso foi muito rápido Então isso atrasou E atrapalhou a gente Bom Eu vou tentar Não seria hipócrita Dizer que não Mas eu vou ver Se eu pego Se eu pego essa lista Desse cara aqui Faço um teste Dependendo de qual for Eu Eu Trago esse gameplay Pra gente Trago aqui pro canal Eu tô muito ansioso Pra Swording Shield Não sei vocês Ainda mais com as novas regras Que eu não sei se você viu Mas Vou colocar no card Aqui pra vocês Que as novas regras Que tem A nova regra Sobre primeiro turno Sobre a fraqueza Que agora Eu olhei Sempre foi menos 20 Eu sempre joguei Com ela menos 20 Eu olhei aqui Pra confirmar Porque agora A fraqueza Vai ser menos 30 Então Teve algumas Modificações também Alguns pokémons Mudaram o tipo Da fraqueza Em que eles vão ter Alguns pokémons mudaram Qual seria O tipo Da Da resistência No caso A resistência É menos 30 Não é uma fraqueza Falei errado Ele tá chegando No ápice dele Cara Ah Seria isso aqui Mas aí Ele me mata No próximo turno Provavelmente Eu vou usar a green Vamos lá Sinal da vitória Água Fogo Eu vou tentar Fazer uma jogada Muito arriscada Ele vai usar Isso aqui Pra me dar dano Ele vai usar Fione Só que se ele Usar a Fione Agora Ele pode Descartar a Fione E isso Não é algo Bom pra ele Se eu conseguir Resistir E conseguir Dar alvo Na Fione Eu ganho o jogo Ah Ele vai conseguir Chamar Ele vai conseguir Chamar Ah Ele vai bater 180 de dano Nocaute Muito bom Muito bom É isso aí pessoal Quando a DP Foi embora Eu já sabia Que ia perder Mas É isso aí Não esqueça De dar uma olhada Nos links Na descrição Aqui Que os parceiros Eles dão sempre Uma moral Aqui pro canal A gente já teve sorteios Espero começar A ver próximos sorteios Então continua Seguindo o canal E também Dá uma olhadinha No vídeo Que eu sugeri Pra vocês Que é o vídeo Vai aparecer Vai aparecer no card Pra vocês É o vídeo Do Da Da análise Não da análise Comentando sobre As novas regras No Pokémon TCG É muito importante Pra você que joga E você ficar por dentro Dessas regras Porque a partir do dia 21 de fevereiro Essas regras Vão estar vigentes Então pra que ninguém Se atrapalhe Até eu Porque eu vou ter que Me familiarizar com elas Você precisa Estar ciente E precisa estar por dentro Então assista Essas regras E também vou deixar No card um vídeo Que eu fiz Sobre as novidades De Sword and Shield No videogame Tá E também Do anúncio De um novo jogo De Pokémon Que a Game Freak Fez Show de bola Muito obrigado Por ter visto até aqui E até a próxima Galera Tamo junto Rapaziada Valeu E aí E aí E aí Samsung